Salut, salut! J'espère que vous allez tous bien. Eu me chamo Priscila e nesse canal eu ensino francês de um jeito mais divertido. Se você quiser aprender francês, já se inscreve para não perder nenhum vídeo do canal. Nesse vídeo, a gente vai aprender várias expressões francesas com o verbo avoir. Os meus alunos são as minhas inspirações para os vídeos aqui do YouTube. Eu percebi que eles sim sabem conjugar o verbo avoir, que é o verbo ter, mas quando o avoir está com alguma outra palavrinha depois, eles não sabem o que significa. Então, são essas expressõezinhas com o verbo avoir que a gente vai ver hoje. C'est parti! A primeira expressão que a gente vai ver hoje é a expressão avoir besoin de. Essa expressão a gente sempre usa com o de no final, tá bom? Essa expressão significa precisar de. Então, sempre que você quiser falar que você precisa de alguma coisa, você fala j'ai besoin de... Como, por exemplo, nessa frase. J'ai besoin d'eau pour survivre. Eu preciso de água para sobreviver. E agora, vamos ver um exemplo no futur proche, só para a gente ver como que ficaria. Je vais avoir besoin de ces clés pour rentrer chez lui. Eu vou precisar das chaves dele para entrar na casa dele. Então, aqui, a gente usou o je vais avoir porque está no futur proche. A próxima expressão que a gente vai aprender hoje é a expressão avoir envie de. Avoir envie de significa ter vontade de. Então, por exemplo, nessa frase. Tous les jours après le déjeuner, j'ai envie d'un petit bout de chocolat. Todos os dias depois do almoço, eu tenho vontade de um pedacinho de chocolate. Isso, para mim, é lei. Sempre meu petit bout de chocolat. Se a gente usar essa expressãozinha no passé composé, ficaria assim. J'ai eu envie de plonger dans la piscine parce qu'il faisait très chaud. Eu tive vontade de mergulhar na piscina porque fazia muito calor. E aqui, então, a gente conjuga também o avoir no passé composé e fica j'ai eu. Agora, a próxima expressão que a gente vai ver é a expressão avoir du mal. Avoir du mal significa ter dificuldade. E, ó, aqui sempre vai ter que ter esse du para fazer esse sentido de ter dificuldade. Se eu falar j'ai mal, então eu estaria usando a expressão avoir mal, não a expressão avoir du mal, tem outro significado que a gente vai ver daqui a pouco. E agora, vamos aos exemplos. Quando eu estava na escola, eu tinha dificuldade em matemática. E agora, vamos ver uma frase no presente para a gente usar de exemplo. Quando tem barulho, eu tenho dificuldade de me concentrar. E agora é a hora da gente ver a outra expressãozinha que parece muito com essa, só que a gente não tem o du. Fica assim, avoir mal à. Como a gente tirou o du, o sentido muda completamente. Avoir mal à significa ter dor em algum lugar do seu corpo. Então, por exemplo, se eu falar j'ai mal au dent, estou com dor de dente. Ou j'ai mal au ventre, estou com dor de barriga. Ter dor de barriga, a gente fala também j'ai mal au vide, mas aí é mais um pouco gíria. Agora, para a gente falar que está com fome, em francês a gente não usa o verbo estar, que é o verbo être, mas sim a gente usa o verbo avoir. Então, a gente fala eu tenho fome. E aí ficaria assim, j'ai faim, com a expressãozinha avoir faim. Tem uma outra expressão que também é com o verbo avoir, que significa a mesma coisa, ter fome, só que aí é bem informal. E é a expressão avoir la dalle. Aí a gente pode falar de vários jeitos. J'ai la dalle, je crève la dalle ou je grave la dalle. Vários jeitos. Se você quiser falar que você está com sono, você também vai usar uma expressão com o verbo avoir, que é a expressão avoir sommeil. E aí, como a gente conjuga o verbo avoir, ficaria assim. J'ai sommeil. J'ai sommeil, ou no passado, j'ai eu sommeil, ou no imparfait, j'avais sommeil, e assim por diante. Quando a gente está com sede, a gente também usa uma expressão com o verbo avoir, que é a expressão avoir suave. Então, por exemplo, j'ai trop suave quand il fait chaud. Eu tenho muita sede quando faz muito calor. A próxima expressão que a gente vai ver é a expressão avoir peur. Peur é medo. Então, avoir peur é ter medo. Então, por exemplo, se a gente quisesse falar que a gente teve medo, a gente falaria assim. J'ai eu peur de blá blá blá. Então, por exemplo. Hier, je regardais un film d'horreur, j'ai eu trop peur. Ontem eu assisti a um filme de horror, eu tive muito medo. Se você quiser falar de algo que você sempre tem medo, você vai usar essa expressão no presente. Então, por exemplo, j'ai peur du noir. Eu tenho medo do escuro. A próxima expressão que a gente vai ver é a expressão avoir tort. Avoir tort significa estar errado. E agora a gente vai ver um exemplo que não está nem no passé composé, nem no présent. Está no plus que parfait. E essa frase em português fica O motorista estivera errado de passar no farol vermelho. O oposto de avoir tort também é uma expressão com o verbo avoir, que é avoir raison. Então, avoir raison significa ter razão. E agora, como exemplo, a gente vai ver esse provérbio feminino. Il ne peut y avoir que de solucion. Sois j'ai raison, soit tu as tort. Brincadeiras à partes, eu gostei desse provérbio porque ele traz essas duas expressões que a gente viu. Então, avoir tort, estar errado, e avoir raison, ter razão. Tem uma outra expressão com o verbo avoir, que os franceses usam muito, que é a expressão avoir l'air de. Avoir l'air de significa parecer. Então, nessa frase, Angelina Jolie a l'air d'être sympa. A Angelina Jolie parece ser legal. Em francês, quando a gente não vê a hora de que alguma coisa aconteça, a gente usa uma expressão com o verbo avoir, que é a expressão avoir hâte de. Então, por exemplo, moi, j'ai trop hâte de me faire vacciner. Eu tô muito ansiosa, eu não vejo a hora de tomar a vacina. Como exercício, eu sugiro pra vocês escreverem aqui nos comentários alguma frase com alguma dessas expressões. Ou avoir hâte, ou avoir du mal, ou avoir tort. Enfim, escolham vocês. E agora, a última expressãozinha que a gente vai ver com o verbo avoir é a expressão avoir le temps. Se você ouviu um francês falando, ele não vai pronunciar esse le desse jeito. Ele vai falar um pouco mais rápido. Então, ele vai falar assim, avoir le temps, avoir le temps, com L bem rapidinho. E é importante falar que essa expressão tem a palavrinha temps, tempo, e temps se escreve com P e S, mas o P e o S são mudos, tá? A gente não pronuncia. Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, compartilhem com mais pessoas, pro meu canal ficar mais conhecido. E é isso. Deixem também o like. Gros bisous. À la semaine prochaine.